Olá, queridos amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Alô, pessoal também do Facebook, grande abraço pra vocês. Peço a todos que, porventura aí, não seja inscrito no canal, se inscreve agora, ajude aí esse trabalho. E hoje eu quero falar sobre a Brazuela. Nós estamos na Brazuela e talvez muitos ainda não entenderam, não é? Eu vou dizer uma coisa que eu coloquei até no Twitter ontem, que é o seguinte. Não vai acontecer um pronunciamento oficial na TV, rádio, jornais, dizendo Bem-vindos a uma ditadura, ou melhor, desculpa, não, não é ditadura. Bem-vindos à democracia do pensamento único. Não vai acontecer isso, gente. Isto é imposto, vai sendo imposto, passo a passo é o que está acontecendo. Ontem, Deltan Dallagnol foi caçado, isso mesmo. Foi ali uma espécie, todo mundo interpretou isso como uma vingança. O Brasil é o seguinte. Eu me lembro do filme do Van Diesel. Lembra do Velozes e Furiosos, Rio de Janeiro? Quem já assistiu aí, né? Tem uma parte que o Van Diesel, ele tá aqui no Brasil. Aí ele tá lá, né, com os caras, todo mundo com o carro, aquele monte de carro, né? No Rio de Janeiro, se não me engano. Aí, de repente, chega o The Rock, né, o policial, pra prender ele. Aí aponta as armas pra ele e ele, tipo, tá nem aí, nem um pouquinho de medo. Aí eles têm um pequeno diálogo aí. Aí o Van Diesel fala bem assim, ó, é emblemático aquilo. Levanta a mão e fala assim, ó, isso aqui é Brasil. Quando ele fala isso aqui é Brasil, todo mundo aponta as armas pros policiais, né? Então ali já foi o recado, ou seja, ali mostra, é o país do crime. O Brasil, pra nós, está ensinando, dando aulas pra essa juventude, pra criança, é o seguinte, gente. E é nisso que você tem que trabalhar muito no seu filho, pra que ele não entenda assim, né? Pra que ele trilhe o caminho correto. Porque no Brasil tá assim, ó, é crime combater o crime. Você entendeu? É isso que tá acontecendo. O Deltan Dallagnol caçado. Com base no quê? A base na ficha limpa. Desculpa, gente. Eu tenho que rir, eu não vou ficar abalado. Eu vou dar risada, sim. Né? Porque não foi por falta de aviso, né? Ainda mais pra essa turma isenta. Sinto muito, né? Sinto muito. Mas chega a ser cômico o negócio. Com base na lei da ficha limpa? Como assim? Olha o presidente da república. Mas tudo bem, né? Vamos lá que eu quero te mostrar aqui algumas coisas na tela. E te mostrar o preço dessa isenção, né? De ser o isento que muitos fizeram. Terrível. Não foi por falta de aviso, né? Dê aquele like. Deixa um comentário aqui. Eu quero saber a sua opinião do seguinte. Você acha que o Brasil vive uma democracia? Sim ou não? E por quê? Deixa um comentário aí, tá? Eu peço a você. Me segue lá no Instagram, onde eu tenho postado sobre isso e muito mais. Tá bom? É arroba Renato GB BR. Hoje vamos bater 217 mil amigos lá. Muito obrigado. E eu vou começar por isso aqui, ó. Olha só. O Oscar Filho, né? Que faz parte da turma do meio L. É aquele que fica no meio ali. Aí fez um Lzinho de leve. Aí, né? Ficou daquele jeito. O que que ele fez, ó? Isso aqui tem precedentes? Pergunta ele. O maior absurdo que eu vejo na comédia, desde que o CQC foi impedido de entrar no Congresso e a proibição de piadas com políticos. Tudo na era PT. Oh, essa era voltou. Parabéns. Por pior que falem do Bolsonaro. Aí ele tem que fazer uma ressalva. E eu odeio este cara. Ele não sabe o porquê eu lhe dei, mas ele odeia. Não chegamos nem perto. Ou seja, com o Bolsonaro não chegamos nem perto do que já está acontecendo em cinco meses. Calma, jovem gafanhoto. Tem mais quase quatro anos. Vai segurando. Segura o drama aí. O que que aconteceu? O Léo Lins, ele tem um show. Ele faz piadas sobre tudo, né? Ele não pega um grupo específico e fica ali martelo. Não, ele faz uma piada sobre todo mundo. Todo tipo de gente. Todo tipo de nacionalidade, político, artista. Faz sobre tudo. Justiça derrubou o especial de comédia de Léo Lins, da internet, e proibiu piadas contra minorias. Tá proibido fazer piada. É o humor. Agora tem limitações também ali que não pode mais. O humor está fadado ao seu fim. Aí agora, turma, até o Fábio, poxa, publicou assim, indignado como pode, ora. Ué? Tá perguntando como pode? Rapaz. Não é? Não foi por falta de aviso. Né? Observe. Observe o rumo disso tudo aqui. Não deixa... Vou dar um recado aqui pra vocês. Não deixa tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer abalar a tua saúde mental, emocional. Não. Gente, isso tudo a gente sabia que ia acontecer. Só está cumprindo o que a gente já sabia. Vai seguindo. Busca o melhor pra sua vida. Sabe? Vai sendo... Né? É... Como o Bruce Lee falava, né? Como a água, né? Vai se adaptando. E ó... Vai seguindo tua vida. Não deixa atrapalhar a tua vida. Não deixa atrapalhar a tua saúde. Porque muitas pessoas vão ficando abalada com tudo isso que está acontecendo. Não deixa não, tá? Bom. E aí, vamos lá. Deltan Dallagnol caçado. Eu quero trazer aqui... Vamos lembrar um tweet dele de 11 de julho de 2021. Deltan Dallagnol disse o seguinte. As eleições sempre foram bem conduzidas e fiscalizadas pela justiça eleitoral. Em que trabalham milhares de servidores públicos. Jamais houve qualquer evidência de fraude nas eleições. Disse ele. Democracia e eleições são inegociáveis. Atentar contra elas configura crime de responsabilidade. Parabéns. É isso aí. Crime de responsabilidade. Hoje, o que aconteceu? O mesmo TSE caçou ele. Sabe quanto tempo demorou pra caçar o Deltan Dallagnol? Um minuto e seis segundos. Tempo recorde, né? Um minuto e seis segundos. Quem foi o X da questão? Este senhor ali que tá recebendo os tapinhos no rosto de Lula. Benedito Gonçalves, mais uma vez, né? Tudo bem. Já era esperado. Quem vai ser o próximo? Sérgio Moro. Nós sabemos. Janones ontem já estava avisando. Sérgio Moro é o próximo. Vai chegar a hora de cada um. E aí, ontem eu até perguntei assim. Qual vai ser a tag da vez? Porque tudo se resolve com uma hashtag no Twitter. Vamos subir uma hashtag? Cadê os parlamentares? Né? Cadê os parlamentares indignados? O que o parlamentar de direita faz, né? De direita, né? Vamos subir uma tag. Estou indignado. Subamos uma tag. Ou melhor, vamos quibar um vídeo e colocar a marca d'água e compartilhar. Para que meu nome seja levado com essa indignação. Apenas isso, né? Porque, infelizmente, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. E eu entendo até a revolta. Sabe o cantor Netinho? Ele falou, vou deixar de seguir todos aí congressistas aliados. Porque ele está cansado de blá, blá, blá. Só ficam no blá, blá, blá. Só ficam no discurso. Aí eu vejo alguns programas de televisão. De YouTube. Vejo os parlamentares. É só aquele negócio assim, né? Eles pegam... Eu, particularmente, estou cansado disso, gente. Cansado. Não tem atitude. Tá? Não tem atitude nenhuma. Você pega, né? Por exemplo. Você pega agora esses programas, né? Que viralizaram esse modelo, né? Aí pega a pauta. Deltan Dallagnal Caçado. Vocês vão ver hoje aí de novo, né? Esses programas. Aí. Né? Fulano. Qual a sua opinião? Ah, porque isso, isso, isso. Não estamos numa democracia. Porque isso e aquilo, aquilo, aquilo. Beltrano. O que que... Ah, isso, isso, isso. E fica só nisso. Aí vem o... Entrevista um deputado. O deputado vai lá indignadinho. Porque isso, isso, isso. Isso. E acabou. E não tem nenhuma atitude de ninguém. Tô entendendo? Ninguém. Vai esperar o quê? Se até mesmo o próprio presidente da Câmara também, né? Tá nem aí. Vocês entenderam, gente? O que é que tá acontecendo? O Brasil roumando a Venezuela. E o povo só com uns... Né? Um pouquinho indignado aqui. Um pouquinho indignado ali. E acabou. Né? E assim. Marcelo Van Raten, né? Sobre Dallagnol. Vingança contra quem combateu a corrupção. Caçação de Dallagnol foi... É... Completamente casuística. Disse vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Né? Despejo de Dallagnol começa ainda nesta quarta-feira, né? Então já vão lá retirar as coisas dele, ó. Nesta quarta-feira, o deputado federal, caçado Dallagnol, terá que desocupar seu gabinete. Funcionários da Proclima Engenharia, empresa que presta serviço de manutenção à casa, Vieram mais cedo pra começar a desocupação do gabinete do parlamentar. Pois é. Caçação relâmpago, né? Um minuto, hein? Isso é recordinho. O que você faz em um minuto, gente? Pra fazer pouca coisa, né? Um minuto os caras caçam um mandato aí de mais de 344 mil votos. Olha lá, ó. Caça... Ó, ó. Olha isso aqui, ó. Fica só nisso, ó. Caçação de Deltan Dallagnol acende alerta vermelho em Brasília. Eu tenho que dar risada. De novo, né, gente? Uma risada irônica, né? Acende alerta vermelho só agora? Tudo que tá acontecendo agora que não... Olha, veja bem. Acendeu um alerta vermelho aqui, hein? Acendeu um alerta vermelho. Gente, isso aqui pra mim se tornou piada. Desculpa. Né? Deputado federal mais votado do Paraná, escolhido por 344 mil 917 eleitores pra representá-lo no Congresso. Deltan Dallagnol teve seu mandato cassado ontem em decisão unânime do TSE. Não cabia mais ao Tribunal Eleitoral o julgamento. Não havia sequer motivo. Mas aconteceu. Por quê? Até no Brasil é assim, meu amigo. Não tem mais. Não tem mais choro nem vela. É assim agora. Então, é... A coisa é tão esdrúxula, né? Tão cômica. Chega a ser cômico. Que... É... O negócio é... Com base na lei de ficha limpa. Pois é. Aí ontem, nós vimos quem comemorando. Por exemplo, Renan Calheiros. É, gente. Renan Calheiros comemorando, né? É... Quem mais? Eduardo Cunha. Toda essa turma. Toda a turma ali. Muitos dos que deveriam estar presos. Estavam ali comemorando. E com seus cargos garantidos. Mamando nas tetas estatais a vida inteira. Né? Enquanto Deltan Dallagnol, cassado. Mas é assim, né? É... E aí eu volto. A questão dos isentos. Nós avisamos. Avisamos que ia acontecer. Chegou no humor. Chegou em parlamentares eleitos. É o primeiro ou o último, o Deltan? Não. Você vai ver. Tem lá já uma base também, né? De deputados estaduais, se não me engano, do Ceará. Que vão ser cassados. Já tem a votação lá. Já tá... É... É... Maioria, tá? Votando pra cassá-los. E assim vai ser. Oposição no Brasil? Não. É a democracia do pensamento único que foi instituída. Tá? Então... Parabéns a quem foi isento. Hoje a conta começou a chegar mais forte. E vai piorar. Não tenho boas notícias. Vai piorar. Deixa a sua opinião, gente. Seu like. Compartilhamento. Aqui nesse vídeo. Né? E também... É... Nos conte um pouquinho nos comentários. O que você também avisou pra essa turma. O tempo chegou. Espero lá no Instagram. Tá bom? Arroba Renato GBBR. Onde tenho postado sobre isso. E também muito mais, tá? Mais tarde tem outro vídeo aqui também no canal. Onde vamos falar sobre coisas internacionais. Você vê que... Eu tenho diversificado os temas aqui. Até pra que... Também não cause, sabe? Essa depressão, ansiedade nas pessoas. Porque falar do Brasil hoje... Tá causando depressão, né? Não deixa não, viu gente? Não deixa essas coisas te abalar não. Porque a gente sabia que ia acontecer, tá? Então apenas... Né? Vá se moldando. Tome cuidado. Porque hoje estamos diante de um regime, né? Então vai tomando cuidado. Né? Vá vivendo sua vida. Buscando o melhor pra você. Pra sua família. Porque a coisa não está boa. E eu sinto muito em dizer. Sinto muito. Ela vai piorar. Não é um desejo meu. Não é pessimismo. Mas é saber o caminho que está sendo trilhado. Vai piorar. Quem sabe... Em algum dia... O alerta vermelho da Câmara dos Deputados se torne em alguma atitude. Além de hashtag. Ou vídeos com marca d'água. Ou discursos vazios em programas de YouTube, né? Que cada um pega o mesmo tema. Ai, por que isso? Isso, eu estou indignado, né? Olha, não estamos numa democracia. Não estamos nisso. Acabou. Opa, fechou. Agora eu vou cuidar da minha vida. Não. Entendeu? Grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Dê sabedoria. Tá bom? Sabedoria. E até o próximo vídeo.